E aí galera, beleza? Fê e Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui com o GameDevTycon E beleza galera, bom Estamos aqui na Potatoink Vamos criar um jogo galera? Vamos, vamos, vamos Vamos lá galera O tema, eu acho que é exército Já sei exército Tem simulação, estratégia Eu acho que vai... Ação e simulação Caraca, Call of Duty Call of Duty Call of Duty Criei o Call of Duty, vai ser médio Pra adulto ou todos? Hum, eu acho que Pra adulto né Call of Duty, se você olhar Tem meio que né, pra adulto Eu sei que Tem mais gente menor do que adulto Que joga, mas vamos lá Engine Star.atall E vamos lá criar o Call of Duty Bastante galera, boa Beleza, olha aí Vamos colocar um marketingzinho Basic, né? Pro, pro povo ficar felizão Eu, por que? Por que eu coloquei marketing e não dei nada hein? Beleza, engine altinha Jogabilidade altinha Store missão Aqui É, tá, tá bem Calma Engine é o Cesar Quem tem a maior Maior tecnologia É o Kyle É o Kyle Snyder Jogabilidade Eu acho Que o Cesar Store missões Vai eu Só pra né Que vai ser as coisas Que eu tomei em dúvida Assim Beleza, joga tudo ali Foi lançado Tem tanta gente Que joga até hoje, né? Oh Meu bem Meu bem Vamos colocar aqui um stand médio Só pra né Aumentar aquele expectativo Pra não aumentar Pra explodir A expectativa desse jogo Né galera? Beleza Vamos lá Olha, a expectativa tá muito baixa galera Como assim? Parece que ninguém quer ver esse jogo galera Poxa Olha, a expectativa tá 11 Mas calma aí Diálogo não tem Inteligência artificial autona E design dos níveis aqui Calma, vamos lá É O Cesar vai cuidar da inteligência artificial Não, deixa o Kyle na inteligência artificial O Dino Vai cuidar do diálogo Pode ser E design dos níveis Vai Vai o Eric Só pra né Daquela Ó lá Ó lá Lembrando galera Tava com 11 de expectativa Vamos ver Clica, 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 clica Quantas pessoas será que a gente vai atingir? Uia Quase 800 mil Aumentou pra 100 Aumentou de 100 Tá, ótimo Eu não vi em que lugar eu fiquei Não Puts Caraca, mas tá aumentando a expectativa Ó, vamos, 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 vamos Vamos lançar essa jambira Vamos lançar essa jambira Vai, 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 vai Caraca, galera Mas tá muito bem Olha isso Olha a expectativa Expectativa Tô aumentando que nem um Que nem um cão Olha aí 200 de expectativa Eu acho que vai ser o jogo que eu mais tive expectativa Ah, beleza Ó, pelo que eu lembre É meio assim É meio assim Calma, mas vamos lá O Cesar vai ser designer do mundo Não Dinowat vai ser designer do mundo Deixa eu ver Gráfico é o Eric Robertson Gráfico Eric Ah, som sou eu Tá, eu acho que tá bom Eu acho que tá bom A expectativa tá boa Os pontos estão bons A distribuição está ótima Beleza Ó, tá terminando só de Né Reparar Reparar as coisas E depois é só Arrumar os erros E aí vai lançar pra geral Beleza Ó, tá Tá indo, galera Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Beleza Falta 40 erros Não teve tanto erro Beleza O Nintendo Sei lá o que Vai ser retirado do mercado Beleza Tá com 300 de expectativa Por favor, não baixa Sempre vai ter vários pontos Que vão vir ainda Foi mais um errinho Lança Beleza Que bom que foi dois pontos De tecnologia Caraca Porque se Se fosse outro trem Uh Já tá até aqui, ó Suando Beleza Lança o jogo Imagina o clico errado Em excluir o jogo Parece que RPGs São populares no momento Ah, não Ah, amigão Muito bom Sete Agradável É Agradável Oito Joguei por dias Nove Média oito Boa, galera Ó Muito Demais Muito demais Nossa Olha Só já acumulou 500 mil Em vendas Caraca Olha aí Ficou em décimo oitavo O jogo mais Mais Como eu posso dizer Mais Mais comprado Beleza Gera relatório aqui Mais um milhão De vendas Boa Beleza Cria Faz o relato Gerar relatório aqui E vamos criar um jogo de RPG Bora Calma Deixa só, né Arrumar aqui Beleza Tá com 100 de pontos Ótimo Tá É Eric Tá Eles ainda são novos na equipe Ah, mas não Não tem 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 medo não Tem medo não Deixa eu ver Moda Fantasia Masmorra Eu tô vendo Se eu consigo liberar Algum novo Algum novo tema Pra RPG Tipo Eu queria Liberar Medieval Galera Eu queria Liberar Medieval Eu vou gastar Todos os pontos Aqui Espaço Por que que eu vou Criar espaço Não quero espaço Não, filho Filmes Oh, desgraça OVNI O povo não sabe O que eu quero Eu quero Medieval Eu quero O tema Medieval Beleza Olha a velocidade De cada um Galera O quanto Cada um Pesquisa o jogo Tipo Eu fui o último Coloquei Beleza Vamos pesquisar mais Novo tema Medieval É esse Galera É esse Que vai Fazer a nossa Empresa Nossa empresa Tá aqui Fazer a nossa Empresa Pro ar Beleza Espera só Esse cara Aqui terminar Putz Eu preciso Dar férias Pra esses dois Não tem problema Eu dou umas férias Só pra vocês Se arrumar Pode aparecer Já Pode aparecer Já Ele vendeu Gerou 22 milhões Em vendas A gente tá com 38 milhões Rapaz Beleza Vamos criar o jogo Criar o jogo médio Escolher o tema Medieval Escolher o gênero Ação e RPG Ou aventura E RPG Eu acho que ação e RPG Né Ação Pá Pumba Vamos ver Um jogo de RPG E Medieval Game of Thrones Game of Thrones Beleza Game of Thrones Plataforma Claro né Claro né E um PCzinho de leves Vai ser pra todos É Tirando que Game of Thrones Não é tão pra todos assim Mas vamos lá galera Vamos lá Não tem problema Não tem problema Não tem problema Beleza Vamos ali Putz Pessoal Esses caras aqui Já estão ficando cansados Rui que se eu dar férias Pra eles Agora Vai ser um problemão Vai ser um problemão Tá eu acho que isso A gente pode manter Calma aí Eu em história de missão O Cesar Em jogabilidade O Kylie nisso Beleza Boa Ótimo Mas meu Será que vai dar ruim Desses caras que estão trabalhando E estão cansando Vamos jogar o marketing Vai Foi Campanha grande Campanha grande neles Campanha grande neles Beleza Ui Tá indo bem Sobre que a Botez está trabalhando No novo jogo Se gostaria de Concordo É Um sucesso Um sucesso Um sucesso Meu Se a gente errar Vai ferrar as próximas rendas Mas se eu acertar Dane-se Sabe Dane-se Meu Deus Eu não fiz isso Beleza Vamos lá É um jogo de ação E RPG Galera Ação e RPG O que nós precisamos É de inteligência artificial Design dos níveis Acho que a gente pode fazer sim Porque diálogo É uma coisa que tem Né galera Então a gente faz assim Beleza Deixa eu ver O Kylie Ele está trabalhando Inteligência artificial Então eu acho que essa parte aqui Já está Já está boa Expectativa já está Ah não Eu começo O negócio Aí acaba o negócio de RPG Mas não tem problema Vai ter a G3 galera Imagina essa expectativa Pela campanha Com a expectativa da G3 Esse jogo vai ser um sucesso Como eu falei Vai ser um sucesso Vamos lá Calma A expectativa já está quase em 200 Imagina com a G3 ali vindo Já está quase lá Olha aí Vamos ver né Felipe Vamos ver se você consegue ler né Batista Beleza Calma 300 mil 500 mil 700 mil 870 mil Ótimo Em que lugar a gente ficou 57º lugar Foi bom Foi bom Foi bom Beleza Design do mundo Gráfico e som Design do mundo Gráfico e som Design do mundo Gráfico e som Design do mundo Aumenta Gráfico Não precisa tanto Som aqui Certo Beleza Está todo mundo trabalhando Igualzinho Beleza Eu acho que assim já está bom Olha aí Caraca A expectativa é de 400 E não para de crescer Nossa A gente vai atingir 500 galera A gente vai atingir 500 De expectativa 500 de expectativa Meu Deus do céu Galera Esse jogo tem que ser um sucesso Se não eu estou ferrado Beleza Está do nada Uma nova empresa Aqui que Está Beleza É o OIA Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que dar certo galera Tem que dar certo Calma Espera um pouquinho Olha lá Foi mais um erro Arrumou o erro Mais uns pontinhos ali E Pumba Lançou Ai meu Deus Vamos 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 Game of Thrones tem que dar certo Game of Thrones tem o poder do nome Tem o poder do nome Beleza É agora galera É agora 8 Joguei por dias Está bom Eu vi um 10 Eu estou vendo um 10 9 Ótimo jogo 10 9 Ótimo Ai tem que ser um 10 Para ser média 9 7 Caraca O cara tem que ferrar né Mas foi uma média 8 e 25 Se não me engano Média 8 e pouco Ótimo galera Foi um sucesso Vamos ver Olha só Ó Uhul 19º Lugar de vendas Ótimo Mas galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Se você quiser mais vídeos De Game of Thrones Não De Game of Thrones Deixe o seu like O seu favorito E Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau